Olá pessoal que nos segue, você é atriz, ator, artista, arteiro, teatreiro, tudo bem com vocês? Jesus, vamos de novo, vai dar bom, vai dar bom O Timão parou aqui ó Olá pessoal que nos segue aqui no Teatro em Escala, você é artista, arteiro, teatreiro, ator Ou você que é simpatizante das artes Tudo bem com vocês? Não Hoje a gente vai falar sobre Martins Pena Vem com a gente Pra quem não sabe, Martins Pena ele é considerado por muitos, em especial o Silvio Romero Que é o cara que eu me baseei pra gente falar sobre ele hoje Ok É tipo um décio de Almeida É tipo um décio de Almeida Prado da vida assim, um teatrólogo, enfim, historiador O Martins Pena ele é considerado por muitos como o pai da comédia de costumes Por quê? Já vamos chegar nisso Fala um pouquinho da biografia dele O Martins Pena, ele ficou órfão muito cedo Ok, ele nasceu no dia 5 de novembro de 1815 lá no Rio de Janeiro, carioquinha Nossa, faz muito tempo Tempinho E ele ficou órfão dos dois pais muito, muito cedo E aí por conta disso, o padrasto dele não criou ele Na verdade, o padrasto dele colocou ele pra estudar como tutores Então ele teve a vida inteira dele, ele foi tutelado por várias pessoas Sabia não? Então por isso, ele sempre teve uma formação A primeira formação dele foi na área de comércio Que era um curso que tinha na época Você é o bichão mesmo, hein doido Mas ele sempre estudou muita coisa Ele sempre estudou música, história, muito... Ele era um... Muito história Muito história Ele era um historiador Literatura, artes, teatro no geral E línguas diversas E línguas diversas, exatamente Caralho, o maluco é brabo Então é importante quando a gente for ler ou estudar o Martins Pena A gente levar isso em consideração Porque a formação ampla dele vai com toda certeza refletir na sua escrita Nos textos, exato Tudo bem? Não O Martins Pena, ele começou a escrever ali no começo do século XIX Quando estava começando o romantismo aqui no Brasil Só que é importante a gente pensar o seguinte Sempre que a gente estiver falando de qualquer movimento artístico de vanguarda Europeu, romantismo, dadaísmo Dedenismo, esismo Mordenismo, galera Osismos Osismos da vida A gente tem que sempre prestar atenção que é o seguinte Quando a gente estuda esse movimento na Europa É uma coisa E quando a gente estuda no Brasil Nem sempre é a mesma coisa Até porque no teatro ele sempre vai acontecer Não concomitantemente Olha que brilhante Ou seja Nossa, você não consegue falar Padrasto Mas concomitantemente Ok Mas enfim Não acontece ao mesmo tempo o que está acontecendo na Europa Então as coisas aqui elas acontecem A gente é atrasado É, um pouco atrasado não Mas em outro tempo Atrasado Então o que estava acontecendo ali na época do Martins Pena Tinha O Silvio Romero vai falar muito que ali naquela época Tinha um movimento muito grande de desvalorizar tudo que é produção brasileira Simplesmente pelo fato de ser brasileira Isso era uma coisa da sociedade carioca Era só naquela época? Ah, tá Mas por quê? Porque a gente ainda era um país colonizado Nós ainda tínhamos, né A corte europeia portuguesa que mandava na gente Tudo que era bom venha sempre de lá Na visão deles Então eles tinham uma visão da arte Que a arte ela é um reflexo do seu povo A gente tinha na visão, na arte, um reflexo disso Uma desvalorização do que é brasileiro Sim Tudo bem? Certo E aí com a vinda do Dom João e da família real pra cá Que eles estavam fugindo do bloqueio continental do Napoleão Lá ali no começo Não, nada a ver, irmão O que o Dom Pedro fez? O Dom Pedro, ele investiu junto com o João Caetano Que é o cara que a gente vai falar mais pra frente aqui no Teatro em Escala Ele investiu no que ele chamou de teatro decente O que é um teatro decente? Na visão de Dom João O teatro decente era aquele... O teatro municipal do Rio de Janeiro, por exemplo Totalmente nos moldes europeus O teatro decente é o espaço Não é uma forma de teatro Não, é os dois É tanto o espaço quanto o fazer teatral nos moldes europeus Ah, entendi Tudo bem? Não Porque quando a corte veio pra cá, eles quiseram o quê? Eles quiseram deixar o Rio de Janeiro europeusado o máximo que eles puderam Exatamente Eles não queriam trazer só a família real Tirando o clima, né? Que o Rio de Janeiro faz um calor do inferno Tá pegando fogo, bicho Então naquela época, o romantismo aqui no Brasil Ele tava começando a questionar o que é teatro brasileiro E o que é teatro brasileiro? Aí eles começaram a pensar, teatro brasileiro é uma companhia internacional que tá fazendo turnê aqui no Brasil, que acontecia muito Sim Teatro brasileiro é quando uma companhia nacional monta o texto internacional? Sim Ou teatro brasileiro é quando uma companhia nacional com atores brasileiros montam textos brasileiros? O que é teatro brasileiro? O que é teatro brasileiro pra você? Coloca aqui pra gente Então eles começaram a se debater, a debater essa questão Sobre o que era teatro brasileiro E a produção de textos dramatúrgicos, principalmente da comédia, não era tão forte A gente não tinha grandes dramaturgos conhecidos Do mundo Por serem brasileiros Ah tá, por serem brasileiros É, não, no mundo tinha, né? Tinha muito texto europeu Agora todas as peças se encaixaram Mas textos brasileiros dramatúrgicos não tinha tanto assim Tinha alguns, a gente pode até falar disso mais pra frente Mas não tinha muito Ok Então Martins Pena, ele era um cara que ele acreditava que a comédia Era uma forma de você conversar com o seu povo de uma forma muito mais direta Do que você fazer um texto romântico de Shakespeare, por exemplo É, o que o pessoal entendia, talvez Isso, é porque o que... É o do igual pro igual É o do igual pro igual Porque, na verdade, o que ele pensa? Ele pensa que as pessoas, elas aproveitavam, na época, né? Aproveitavam muito mais um texto cômico do que, por exemplo, Hamlet Que eles acham, que as pessoas nem todo mundo entendia É, se a gente for pensar, parar pra pensar nisso A gente tava numa época em que as pessoas não eram Nossa, todas formadas, todas com acesso a ensino Pois é Nem todas liam E outras n coisas E a gente tem que pensar que era uma época que tava muito forte ainda a escravidão aqui no Brasil Também tem isso Também tem isso E aí você falar de igual pra igual com as pessoas E você colocar uma linguagem shakesperiana Pois é Então, qual que foi a grande revolução do Martins Pena, né? O que ele começou a fazer? Ele começou a escrever textos Peraí Eu me pensei numa piada muito estranha com a minha cabeça Desculpa Compartilha com a gente Eu só ia falar Ele começou a escrever a pena Puta que pariu Mas qual que foi a grande revolução do Martins Pena? Ele começou a escrever a pena O Martins Pena, ele começou a escrever uma comédia Que hoje é considerada Que cara mais engraçado Mas qual que foi a grande revolução do Martins? Ele começou a escrever comédia de costumes O que que é classificado como comédia de costumes? O que? A comédia de costumes, ela é classificada como, por exemplo, assim Os personagens, eles vão representar tipos da sociedade Que realmente existam Isso Mas ele não vai representar uma pessoa só Mas tipos Uma classe É, não seria Pode ser uma classe Não uma classe social Mas mais Os tipos mesmo Não, uma classe de sociedade Então a moça que trabalha na corte A classe das pessoas que trabalham na corte Mas ele vai trazer, por exemplo, assim É, os Mas ele vai trazer personagens tipo assim Os lavradores As lavadeiras As sonsas É incrível isso As sonsas As sonsas Ele chama de a sonsa Tem a personagem que é a sonsa Eu gosto disso Porque isso existe na sociedade É, existe na sociedade É, então é muito legal para perceber O Silvio Romero fala Que se você quer fazer um estudo histórico do Brasil Vai ler Martins Pena Porque ele vai trazer muito uma análise De observador da sociedade Dos primeiros 50 anos do século XIX aqui no Brasil Muito legal Fora que você vai aprender de um jeito contraíso legal Com toda certeza Só que qual que é a diferença, então Da gente pensar nesses personagens Da comédia feita pelos modernistas 100 anos depois É que assim O Martins Pena, por exemplo Ele vai falar sobre a escravidão Mas ele não vai Os personagens dele Não tem um posicionamento social crítico A partir desse tema Ele só mostra Ele só mostra Então ele tem realmente uma visão de historiador De observador Ele não vai ativamente criticar o que está acontecendo Por exemplo, não vai acontecer Sei lá Você vai ler um Vianinha Por exemplo Vai ter uma crise Vai ter uma greve social Vai ter alguma coisa Alguma... Vai ter... Vai ter... Personagens se movendo contra Alguma coisa que ele acredita que seja errada No do Martins Pena, não Ele vai mostrar o que está acontecendo O primeiro texto dele Que é considerado como A primeira grande comédia de costumes Que a gente tem no Brasil É o texto Juiz de Paz na Roça Que, inclusive Se você quiser conferir esse texto Você pode entrar lá no nosso blog Teatroemescala.com E baixar Exatamente E esse texto, por exemplo Ele vai falar de um juiz de paz Que de paz não tem lá muita coisa E que ele vai resolver os percalços Que estão acontecendo no interior Na roça Então, por exemplo Nesse texto Ele está mostrando como que o poder Certo? Como que os grandes poderosos Eles... É... Usam da corrupção Para poder se usufruir das pessoas Do que vale a pena para eles Isso Da galera que está na roça Da galera do interior É É É o aproveitamento de quem pode demais Isso, exatamente Tudo bem? Gostou dessa indicação? Não esquece de seguir a gente Em todas as nossas redes sociais No arroba Teatroemescala Segue a gente no nosso blog Teatroemescala.com Nossos perfis Que também vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo E nossos produtores O... O Vinícius E o Pedro Que fazem parte da Lebre Produções Arroba Lebre Produções Sigam eles também Tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 EaboutHH